Aqui é a DR, estamos na rodovia, um caminhão não resistiu, a carga, o chassi estourou, lá era truque assim ó, não é rodeiro simples, é rodeiro truque na tração, e a carreta não aguentou a carga, 22 toneladas, o chassi não suportou. Então é isso aí ó, os PMs aqui, as cruz dando assistência né, e dois caminhão aqui virando, puxando a carga, batendo o transbordo de um para o outro de volta para tirar o caminhão da SP304. Aí ó, isso aí serve para a gente dar valor nos caminhoneiros, tudo o que eles puxam é para o bem da nação, para o bem do povo, então tudo o que eles fazem é para favorecer a gente, a indústria, tudo quanto é tipo de comércio né, gira através do caminhão, os caminhoneiros tem que ser paralisados, e que a gente aí consegue ver né, um país melhor né, onde oferece respeito, e aonde temos mão de obra né, e essa é a nossa vida, é essa, o dia a dia.